Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Riex Squisitão. Mario aqui rapaziada, hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo do SMzinho que é mais uma imundospectiva. E dessa vez é de 2023 rapaziada. Já tem em playlist, já tem aqui no canal todas as outras imundospectivas que ele já trouxe no canal dele. E eu vou trazer agora de 2023. Sim, não está errado, eu não estou atrasado. Nós estamos em setembro e o homem trouxe agora a imundospectiva de 2023. Mas antes, estágio do que nunca, já deixa o like dessa moral. Lembrando que tem playlist só de vídeos que eu já trouxe do SMzinho. Vai estar aqui no cantinho, se você quiser dar uma força a mais, mini-membro. Belezinha? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro react. Eita, já começou na noxina. O Zappa se lascou. Levemente atrasado. Ali eu estava no e-boot do período. Está meio quebrado, cara. Tem um nu aqui na frente. Está nu, ele está nu. Fusqueta, susqueta. Meu Deus do céu, cara. Porra, bicho. Olha aí, irmão. Olha o bunker, mas caralho. Eu vou até o headset. É aqueles caras que fazem trap. Cadê o cara? Falta um, eu já dei tiro nele, já matei um. Faleceu. Não, 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 não. Meu Deus do céu, é você. Meu Deus, você é muito inútil, você é muito ruim. Você está em volta e volta pra 2022, velho. Não, pera aí também, calma aí. Uma batonete, culpa ArtVision. Battle.net. Desinstale inútil, horroroso. Que isso, cara, pera aí. Pera aí, o Fabio. No Pikachu. Meu Deus do céu, parece burro. Agora, vocês já perceberam que nessa época, os caras eram homens pra caralho. Olha o bigode dos caras, velho. Isso aqui é um senhor bigode. Não, não. Pior que, realmente, esse cara aí, sabe qual é a idade desses caras, rapaziada? 25, 23, até 19. Provavelmente, esse da esquerda aqui, eu devia ter 19 anos de idade na época, tipo, antigo. Os caras tiravam fotos, os caras que pareciam velho, tinham 19, 20 anos. Hoje é que um moleque, você fala aqui, mas tem coisa assim. Você olha a minha cara e fala, pô, mas deve ter o quê? Uns 18, no máximo ali, 23. Cara, eu já tô velho, já tenho 28 anos de idade. É assim que funciona. Mais cabelo aqui do que aqui, velho. Satisfação, velho. Oi, Felipe. Tapa na cara dessa vagabunda, vai se fuder, pô. Capitão, tem muita gente lá, capitão. Tem que brigar. Prossiga. Tem que brigar. Brigar. Prossiga. Vamos matar o Bito, vamos matar. Eita, pô. Rolou um angi aqui dentro. Tem outro lá, você viu lá, né? Mais um lá em cima. Mais um lá em cima. Calma, caixa de munição, joga. Não, tem munição ali, na prateleira. Agora já era, agora já era. 50 pau em cada... Tem um carro dentro da casa, sempre, né, Binho? Dentro da casa, dentro da casa. Joga essa aqui você, Binho. Ele vai roxar. Não, pô. Tem um cintinho mal amado. Meu Deus do céu. Tem! Que banho é esse tiro, cara? O quê? Teste de QI. B, né, pô. É esse aqui mesmo? Eu sou um orangotango pra você, caralho! É. Alexa, ligar pra zanfas. Meu Deus do céu, vai dar merda. Você quis dizer Carla Simpson. Quê? Não. Por que Carla Simpson? Alexa, ligar pra zanfas. Por que Carla Simpson? É, separa coisas assim, né? Separa. Ai, caralho! Agora sou eu e você, meu gostoso. Cochaco! Que isso? Eu aprendi a machia de acaba com a calvas. All hand over here, parece que nao. O pior que nao é essa imagina. Adi, eu já tô correndo. Essa ganache. Tava igual a minhoca aqui. Como é que tá, porra? Ai, é foda. O trem vai levar a caixa. Faz um L. O trem quebrou a porra. Não, Vitor, pera. Meu Deus. Ih, Balor, meteu a mão na mesa aí. Você quebrou pro PC. Ah. Aham. Já descobrimos como é que trava o jogo do Vitor agora. É, mete a mão na mesa. Olha lá. É desculpa, rapaziada. É desculpa pro cara poder sair fora. Vitor. Oi, Toshi. É, pelo jeito que tá bom. Fudeu tudo. Não consegue, né? Meu Deus do céu. Meu herói. Caralho. Que isso aí? Caralho. Bom dia. Sai daí! Eu tô me pegando aqui, pô. Esse aí é qual mesmo? Eu tô confundindo com a lista do protocolo. Mas não é o outro lá, o dos robôs doido. O que é que é uma coisa de magia? Tum! Tum! Que espécie de homem é de barra de magro, meu irmão? Eu queria só pegar esse negócio aqui, velho. Me dá essa porra aí! Me dá essa merda! Me dá a minha garrafa, desgrata! Alexa, frase desmotivacional. Não sou sua psicóloga. Eita porra! Eu já dou a... Ixi! Eita porra! Esse grite aí, rapaziada! No caso, é o Vitor Metaforano. É respeitado profissional técnico em avaliação taxonômica de comportamento facial. Caralho. Taxonômica, velho. Alexa, o que é taxonômico? O adjetivo taxonômico significa relativo à taxonomia. Puta que eu... Beleza, Alex! Mas o que que é... Oh, meu Deus! Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E aí? Eu tô com maconha aqui. Ele vai ficar sem força, eu vou escutar ele, filho. Ai, ai! Oxi! Bota aí o peru e o... Bota aí o peru. O peru e o pavão, pô. O peru e o fio em 2042, cara. Eu era pro não sei, hein, rapaziada. Isso mesmo, fia, Alex! Minha troca, eu era, filho da puta! Entendi. Eu era não, eu sou, né? Mas faz tempo que eu não jogo. Oh! Iiii! Top Gun, cara! Eu me fudi a primeira vez que eu fui pilotar essa porra aí. Cadê qual é o novo servidor? O mesmo, não mudou, não. O que é que é que é o HP, eu sou. Caralho, eu peguei o Cass também, de merda. Calma, merda! Não, gente, deixa eu pilotar aí, ui! Caça? Minha senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! É, né? Não, mas assim... Ah, não adianta falar. Eu acho que tá em live, mas vai pra achar. Vai ser uma complicada. Eu já fiz uma play dessa também. Ajuta o parceiro aí. Oxi! Meu irmão, tu tá queima a roupa, velho. Meu Deus! A tem... A tem... O cara tá perdendo. Meu Deus do céu! Andar aqui só, porra! Porra! Na próxima faz isso. É, Bim, bota só o nome dos caras, porra! Porra, aí é foda. E aquele tanque ali, quem vai destruir aquela porra aí? Mano, o foda? Não, não é bem o que a gente tá falando. Será que é o nosso ladrão ao vivo, lá? Meu Deus! Um homem! Uma máquina! Caralho! Caralho! Se quiser trabalhar, tem serviço aqui. Cadê o cara? Trabalhar, meu irmão. E tu, careca? Mas se for de um lugar inteiro aqui, não se ligue, vou queimada nessa porra aqui sou eu. Tomando seu curro, meu irmão. E talapada do caralho! A bicuda da peste, rapaziada! Você deixou ela brigar sozinho? Não, eu fui morto. Foi uma confusão, sem perguntar. Véi, eu tenho... A Lígia já foi... Não, você pode conversar com ela, pô. Aqui. Olha aí, a Lígia aí, ó. Olha a Lígia, véi. Ela sumiu, os caras... O gigante agora é pra cima, véi. Bora, Jabu. Fala com ela pra ela voltar, caralho. Que jogo bugado. O Joel vai ficar parecendo o Cearense quando emagrecer, véi. O que é isso? Meu irmão, o cara veio aparecendo... Caralho! Mate o dragão, Vitor. Pegou uma festa do caralho aqui. Ele tá dentro da tua... Ele tá dentro da tua... Drakaris! Tem como não, pô. O amor matou você. Não pode ver a mulher. Essa mulher tem um andar no dedo? Tá chamando a gente de covarde, ó. De covarde, correndo no primeiro sinal de perigo. Falou. Fala com ela aí. O que foi que o Vitor fez? Ele matou a mulher, mano. Não pode ver uma mulher que quer matar. Eu espirrei, já boa? Ah. Ó, convidei a Lohan. Tome tá laçando o... Eu tô falando isso, rapaziada, mas eu só assisti o segundo Top Gun, que eu sei que eu tinha o primeiro, que eu sei que você me aconselha. Como é que... Como é que você sabe onde nosso tiro do tanque tá indo? Que é? Coelho, coelho, ô, 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 coelho. Ativa, mano. Mano, que é isso, cara? Meu Deus do céu, o cara vai colocar por dentro do Botafogo. Não é possível. É o do Botafogo, né? Botafogo... Vou até anotar aqui, ó. Desde 1910. Como é que você fez isso? O Bob não sei não. E aí, Boba Seria? Oi, e aí? Como é que tá, meu amigo? Tá bem. Bom, Boba. Jabancio, eu vim trazer um assunto à mesa aqui com o meu amigo. Pode ser. Ele já tá rindo, pô. Não, meu... Eu vi outra coisa aqui. Ele já sabe. Então, o meu amigo, né? Tome no cu, velho. O cara é tudo. Lembrando que ele é empresário, né, velho? Empresário. Aí eu tava vendo um dos negócios que ele gera, sabe? Uhum. Uhum. Porque ele soube que o site tá em promoção. Só pra quem não sabe, a loja tá em promoção, velho. Tem link aí. Certo. Aí eu abri, né? O site da loja. Aí fui vendo as camisas do Vitor, moletom, não sei o quê. Sim. Bicho, fica empresário mesmo, Vitor. Porque você vai ver as camisas, tem uns cabacinho parrudo, de presença. Tem umas minas bonitas. E tem o Vitor. Chegando! De modelo. Você de modelo não dá não, Vitor. Pô, como não, velho? Não, 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 não. Os cabacos tudo posudo, as minhas fazendo umas caretas. Não, se for de careta por careta, eu faço careta. Porra, amigo. Loja. Vamos ver. É puxado mesmo, né? É puxado mesmo, né? É tristeza demais, cara, velho. Pois é. Mas tu não quer vender, bicho? Incentivo contrário, na porra. Incentivo contrário. Caraca, isso é antigo. Puta, rapaziada, fala nisso. Eu ouvi um meme ontem. Foi ontem, acho que foi ontem. Do... Cara, daquele porquinho lá, do Cocoricó lá. Eu não lembro o nome dele, que ele ficava no berço lá, mano. Nossa, cara, isso aí veio a nostalgia do cara. Eu só quero lembrar o nome dele. Vocês conseguem? Aqui, chegou aqui. Lembra o nome do porquinho lá, do Cocoricó, o filhotinho? Que tinha o monstro da palha lá, que ele ficava cantando o músico do monstro da palha? É só pesquisar aqui o monstro da palha. Agora eu não tô me lembrando não, Zanfão. Mas eu já tive que usar a cueca pra limpar o cu, velho. Não, o quê? Tá tudo gostando, né? Não, o quê? Não, peraí, vamos devagar aí nessa história, vai. É porque eu era pivete, pô. Eu fui com o banheiro, aí eu pedi o papel higiênico pra tia da cantina. E ela me deu um punhadinho. Só que o punhadinho não foi o suficiente. Ei, cagar em escola é uma desgraça, né, velho? Não tem papel pra isso, não, velho. Aí eu tive que deixar a cueca lá, dentro do sanitário. Mas pra que isso, velho? Eu vou andar com o cu sujo? Mas não, eu não podia passar uma água, não. Eu não vou dar o cu na pia? Mas não é limpar o cu na pia, não. Meu Deus do céu, Zanfão. Eu pensando que o bagulho mais pesado era o vidro. Não é bom ter maravilha, não é possível, velho. Cara, ô, porra, mas pia é tipo um bidê alto. Meu Deus. Não, mas como é, velho? Não, mas como é, velho? É porque vocês têm nojo de passar a mão, velho. Eu não sei, eu nem que alguém é tão pra pia. Eu não entendi, não, velho. Então, prefere ficar com a bunda suja do que limpar? Pia é tipo um bidê alto, tá certo. Tem um braço aqui, Vitor? Que dá mais 25% pra roubar. Não é possível que você faça isso. Boa, aquele cara tava conversando muita merda, velho. E aí, caralho. Ah, 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 ah. Ó pra aí, velho. Ó pra aí, o helicóptero... Não, se ele acertar não... Esse jogador inexplicável chamado... SMzinho. Aí, complexo. O homem tá lá na pelência de novo. Lá da batalha do Cassio. Eu não consegui controlar. É, eu peguei uma vez também. Mas foi a maior tenta de controlar, cara. É ao contrário dos... O... Eu fui pra fora e ele explodiu, entendeu? Eu fui pra fora do mapa e explodiu. Ele é todo ao contrário Ah, já buou Não consegue matar os caras, tem que matar Senta que lá vem a história O que é isso aqui? Senta que lá vem a história Senta que lá vem a história Olha, de que porra um bebe leite Dá não, dá não Dá não, dá não, diga aí que tá sem futuro Vai sobrar, esse bebe leite aí vai sobrar pra alguém E eu não quero tá nessa fila não Tem que trazer um bebe leite Xiii, tu é doido, Joel? Acabou, presta só Aí é foda, cair pra caralho Calma, calma, ele tá bom Morreu Tá vendo o marçarino aqui não, pô? Eu saio do toque, vi a lábiana, vi perto Olha o marçain Eu tava saindo do toque de novo, animal Ali, olha, eu lembro a nós aqui Os caras são verdes Uhum Deixa lá, né? Não, que visitar Pô, vamos dar a visita, tá ligado? Vai dar merda isso aí Pô, meu Deus! Mas que porra é essa? Deu tempo de sair? O que seria isso aí? Eu ia perguntar, o que a senhora definiu? Vida... NOOOOOO! Viado! Tá vendo aí que ele não agarra tudo? Por que você foi ali, burro? Cara, é pra subir na porra da graça Por que você foi ali, burro? Agora na cara, que ali não ia grudar Como é que não ia grudar, Jabu? Você ali grudou enquanto é pior? Porra nenhuma Não, não, não é possível, cara Até o fim dos tempos Nunca iremos nos esquecer desse dia Puta, caramba Vai entrar aí por trás, vai entrar aí por trás aí Cara, cara, não tem nada Vendo o banheiro, Fábio Deita no chão Deita no chão? É? É quieta aí Essa porta é emperrada, é, velho? É emperreira Tá bom Meu Deus, vai dar merda, rapaziada Quietinho, Fábio Guarda atirar a corno Quietinho, Fábio Não é, Fábio Fábio, se você não perceber, Fábio Nós estamos bem, tranquilo Fábio, se você não perceber, você é o cachorro dele Olha agora Vem Tá bom Fiquei Assim Ataque pegou Os caras fizeram malplay pra se foder, cara Ah, porra O homem tá na peleja do caça Ninguém vai derrubar esse caça, não Meu Deus do céu Ele vai bater. Ai! Eu não sei como é que é. Mas como é que é? Que merda? Esse rato tá me seguindo aqui, Vitor. Tem um rato aí. Tem um rato ali. Tem um rato ali. Opa! O que é isso, cara? O rato, ele corre pra caralho, viado! Calma! Não! Ele pulou pra caralho! Pulou pra caralho! É depois de Arminio que terminou. Ah, esse aí é difícil, hein? Esse aqui é diferente. Eita! Eita! Vai, vai! Já batei! Eita, porra! Bateu no vento, véi. É uma lástima da porra. Calma aí! Tem um cara te esperando aqui. Que joguei esse, rapaziada? Vai lá que já apanhei. Avise ele que eu tô chegando. Avise ele que eu tô te... Avise... Você escutou ele. Avise ele que eu tô chegando. Vocês escutaram. Ai, corta essa play aí. Vamos, era bom no Better BF2042, cara. Ai... Ai... Vá atrás, atrás, tá piscando atrás aqui. Ei, eu tô chegando. Calma aí no meio. Ah, perigo, que isso? Pegaram um rapaz de 18 anos, bem pertinho dela, totalmente sem roupa e ele estaria então abusando sexualmente da vitória Eu moro na capital, fila da puta Chega, tô vindo, né? Ei, que isso, seu cacereiro aqui me deu uma chibatada Sem meizinho De maluco Eu achei o Nicolás Maduro Tem castelheiro aí, né? Que isso? Eu tomo, véi Yakugan Johnson sussuarana Por uma puta Que vazio, véi Sai daí! Morri Esse cara morre muito fácil Vamos ficar aqui, segura, pô Aqui não dá nada, não Olha o filho de rapariga Filha da puta Vamos buscar aqui, ó Na quedinha, véi Vamos buscar pra caralho Pegar o atalho dos amigos Eita p... Que? O que é isso? Eita p... Caralho Ele não vai conseguir Mas vou roubar ele, hein? É questão de honra Caralho É... Não dá puta não, porra! Vai tomar no cu Oh meu Deus Isso é uma bu... Uma play Uma play Dos amigos, né? Eu posso descer por aqui, pô Se eu vim por aqui... É... Isso é uma merda Ai, caralho Eu só queria olhar É... Não adianta falar Não tem uma volta só, não, é? O tempo e todo resetando no começo da corrida Ah, vai tomar no cu Não tem cara, não tem como A porra do primeiro carro estar na casa do caralho Eu não consigo nem ver naquela porra mais Não consigo chegar naquela merda Porque esse filho da puta derraba Que só o caralho Os caras esqueceram que sou eu Eles esqueceram que aqui é o CMZ Zibizinho, zibizinho, zibizinho Não vai dar tempo não, pô! Mano... Uma bola aqui Eita! Pedra preciosa, umbral Que foi isso? O quê? Ela atacou em mim, foi, velho? Caralho Pensei que ele era inimigo, velho A mesma cor dos caras O cachorro também fez Você percebeu o que ele disse, velho? Não, cara Eu pensei que ele era inimigo Repetindo o que ele disse Foi a mesma cor dos caras Dá uma cadeia Foi a mesma coisa que o cachorro fez, zibura É da cor dos caras É da cor dos caras É óbvio, velho É, velho É, velho Eu achei que o zibura é melhor Cheado Olha o cachorro lá no fundo Caralho, isso dá uma cadeia, velho Bicho Olha aí Tá certo, o cara quer destruir uma torreta com flecha Tá bom Tá bom Ela vai virar Ela vai virar, certeza Meio que tá vendo Ai, eu dou cular Aqui, ó Tudo bem, tá? Não, viado Mais uma historinha pra boi dormir Vamos lá, rapaziada Isso aqui se chama as bolinhas de Yin e Yang Pra você relaxar Senta que lá vem a história Uma conversa, tipo assim Pô, a China chega lá e fala assim Ok, a gente reconhece vocês Mas como um país independente Com o nome de vocês Não tem nada a ver com a gente E a única China soberana somos nós A única China Jerusa e China China Só que aí, Taiwan vai virar e falar assim Não China Junior, pronto aí Não aceito que vocês sejam a China Junior China menino É Aí fica nessa aí, velho Nessa birra aí Nesse dedo na cara Agora eu vou te fazer uma pergunta um pouco pesada Eu posso Pode Eu não sei se você tá assim Eu tomei três garrafas de vinho E meia dose de cana de 51 Então Nossa senhora Cuidado Cuidado Calma Calma Eu tenho um transtornado igual Ele tá correndo é bicho, meu amigo E apoio Zanfa Dois caras Dois caras apresentam a placa de vídeo Beleza? Meu Deus GeForce 45, 90 mil O número que você quiser Um é da China Certo 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 Ninguém tá nem aí pra China Porra Que é isso, cara? Eu quero que você se foda e todo mundo se liga Eu quero um produto Eu não quero nem pensar, velho Eu vou só... Cara, ninguém liga se alguém... Ninguém liga Zanfa Zanfa Meu coração Se ligou pra essa porra, velho Tá ligado? Foda-se o nome que você quer chamar, porra Você quer chamar de cremiuda Foda-se Tabarado A gente quer produto, velho Eita Eu mandei duas Eu mandei duas Eu mandei duas Eu mandei duas desviadas pro lado Que é pra você ir mais além E você parou Parou Minha extamina tava na metade da porra da extamina E o boneco simplesmente parou Não vou Não quer ir Não quer Não quer responder Gosta de apanhar É uma puta Gebeto Fez uma puta Gebeto Num mundo Onde todo mundo não queria mais ele Porque ele era um idoso Caatinga de bosta na boca Nem sei pra qual resolvia Criou a porra no boneco Que não vai reclamar de odores e fedentinas E bota a porra do boneco pra beijar a boca e chupar o pó dele Que aí? Vai tomar no cu Tem que passar rápido, né bicho? Cai! Meu Deus Meu Deus, ele foi muito vadio Não acredito no mundo Moleque burro da desgraça, velho Bem pouco, fela da puta Cara, ele não consegue pular meeiro Ele não consegue pular meio ouro, velho Tá ligado? Meio pulo, ele só vai Ele é tipo assim, caralho Se não for pra ir, eu não vou Se não for pra lascar o mundo, eu não vou Ele não tem a roda Ele não tem que pagar 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 Ahhhh No Brasil Que ponto É Black esse aí Parece o Black Essa foi uma bichada forte, velho, essa foi uma bichada federal, velho. Tô bem. Temos aqui o ambiente... Ei, filha da puta! Não é black não, porra. Eu carreguei comigo! Por aqui, mexe com o viato não. Derrubei um, falou! Pô, bicho, o cara... Não, 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 eu não aceito não. Eu não aceito não. O cara tá de mobilete, ganha de mim não. Não, não, não. O cara tá de mobilete, vai tomar no cu, velho. O cara tá de mobilete, vai se fuder, vai se fuder, não, não. Não, não, não é mobilete de mim não. Eu quero só uma carapa, filha da... O quê? O que começa a troncha, tende a ficar troncha, velho. Ele ia ficar troncha. Já dizia, vóinha. Pois é, velho. Vóia ensinou-se. Já avisei que vai dar merda isso. Essas coisas... Essas coisas sérias. Ai! É, faça as coisas pelos... Isso é uma bola. O que foi isso? Ó, aqui muito provavelmente vai acontecer uma das merda mais merda que você pode entender de uma merda, rapaziada. Se liga. Oh, meu Deus! Meu velho, tem que fazer o Zan pra jogar um jogo desse também. Tá falando de agora não. Não joga não, hein? Joga não, joga não. Essa parte é foda que esses negócios ficam te empurrando, não fica não? Caralho do céu, maluco menino! Ah não, viado! Eu pensei que ele não batia na peste do negócio, porra! Não, Vitor, vem pra cá! Eita porra! E pensar aqui também, acho que eu tenho todas as horas que ele jogou o One-Up lá que eu trouxe aqui pra vocês. Podemos cá. Já foi, ó. Alguns momentos depois... A gente tá lá, né? O que é que eu fiz isso mesmo? Vamos lá. Eita porra! Oh, meu Deus! É uma briga boa da p... O que? Filha da puta, viado! Eu posso usar esta porra? Posso usar esta merda? Posso usar esta desgraça? Eu não posso, porra! Tem que ralçavar a Constituição. Já caiu, olha lá. Isso é mentira, eu vi que não sabe usar magia. Sabe nem usar isso aí, velho. Ele teria enfiado na boca, começaram a chupar as pedras, achando que é assim que funciona. É, não sou você não, Cracolândia Jr. Ah, porra nenhuma a vida. Ele atirou um erro crítico aí, só de estar aí. O que que é isso? É absoluto essa aí? É o Xululu, o Xululu. Caralho! Está brincando com a sua mente. Não escute. Use as pedras. Zanfa, eu quero jogar para você. Lombra. Não! Pera! Vamos! Pensa! Pensa! Tu é ruim! Qual estado isso aí? Caralho! Você é horrível, Vito! Deixa nós jogar! Você é ruim! Puto, velho! Meu Deus! Pera! Pera! Reunir toda a força para a sua forma física, usá-la para ultrapassar a defesa. É você quem manda a sua mente. Bloquear qualquer possibilidade de fracasso e obrigar os servos a se remeter. Zanfa, eu tenho um ardor de constituição, Zanfa. Meu Deus! Você sobreviveu... Mano! Deus! Laço da dificuldade. Vinte... Não, pera aí, vai rodar aí, velho. Vinte? Não, tem que rodar. Deus tenha perdado da gente aí. Vai dar merda! Vamos! Vamos! Nossa, Vito! Você é muito ruim, velho. Quatro! Cara, você é muito ruim em tudo, velho. Você fez qual classe agora? Classe horrível? O pior é que foi quatro. Num bagulho que ele já tinha dois. Ou seja, ele só tirou dois. Meu Deus do céu, velho. Como pode ser ruim em tudo? Ah, velho. Se foda, 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 se foda. Se foda pra caralho, se foda pra caralho. Se foda pra caralho. Polite. Toma no cu, toma no cu. Toma no cu! Toma no cu! Dorge... O trem fantasma, me... Você nem é nada mesmo. É o Trend Fantasma Bowl... É caralho! Aí, aí oi! Que foi, tu mostrou um sustinho, foi? Tomou uma caixa, certeza! Esqueci dessa merda, vai se fuder! Nossa! Fiquei nervoso, cara, ele foi mal. Agora sou eu e você, meu gostoso! Tinha muitos amigos lá. Isso! Fala puta! Me ajuda num caso aí com minha mulher. Ela mandou eu trocar a nenê. Troquei por um galo de Rinhar e dois Debi. Ela ficou brava. Ficou brava. Eu acho que deve ter sido um problema, foi o Debi, se fosse um Hilton. Caraca, esse jogo é maravilhoso. Eita porra! Você tá na guerra, grande. Você tá na guerra, velho! Eu tava no fundo do lado da guerra. Eita porra! Ei, tem um pedra, um rabanete aqui. O bicho tá pegado aqui. Caralho, que briga da porra! E você aí, Zanzão? Aqui só no cu. Vocês, a gente não está indo para a área, amigo. A irmandade está se passando por polícia. Gâmbio! Para, minha Nossa Senhora! O polícia é alvo. Intervindo. Continua indo pelo saguão. Somos, vem pra cá! Isso mesmo! Fica me olhando aí! Fica na frente de um cara armado! Trocando tiro! Isso mesmo! Tá ficando aí! O que é que pode acontecer? O que é que de win pode acontecer? Meu amigo torcedor! Tá tranquilo demais? Você vai ficar aí mesmo aí, ó. Tranquilo demais, é! Faz escudo, mano! Obrigado, galera! Eu vou ficar aqui, relaxada. Obrigado! Nem nela eu atirei. Nem nela eu atirei. Hoje em dia, as facas tudo não falam... Ué, por que dá a cadeira no galho? Caralho! Ô, Binho, na moral! O Binho, eu lhe matei com o livro, Binho! Caralho! É um cacete, meu irmão! Tu tá destruindo conhecimento! Eu tô aqui preservando, filha do rapido! Hum! Chanto o goko, né? Lá no cu, porra! Agora aqui, ó! Play essa daqui, ó! Não! Play! Stop! Rapaz, o Homem Atec tá fazendo umas play diferenciadas, hein, cara! Você é bom! E burá! Se abaixa e burá agora! Fica tranquilo, fica tranquilo! Fica tranquilo! Fica na fé, hein! Porra! Fica certo, tá certo, tá certo! Vem! Vem, vem! Vem! É qualquer um não que tem essa visão de jogo, tá? E vou resumir com duas palavras! Meu Deus! Para! Vem! O Camboja é um país fascinante, sem dúvidas! Sem dúvidas! Comunismo fudendo todo mundo desde sempre! Por exemplo... Apesar de ser um país pequeno e pouco visado... A vida noturna por aqui é muito conhecida em toda a Ásia... Amigo, vida noturna é pesada! Agora começou o problema aí, esse tipo de lugar na Ásia aí... Nesse lugar aí, meu irmão... Tem que ficar esperto! Claro que você pode encontrar vários bares e clubes... Um dos mais populares é o Club Love, que fica no centro da cidade... E tem uma pista de dança animada e um terraço com vista pra rua... É, só não tem espaço, né? Tem tudo! Tem impressão minha, ou tem um cara esganando uma moça ali, velho? No canto esquerdo ali... É isso que acontece no Camboja? E a louça, já lavou? Olha o Jimmy, na pilacha! No canto esquerdo! É mesmo! A vida noturna é pesada pra caralho! Caralho, falei o quê? Agora tem que ficar ligado, no Camboja ninguém brinca não, pô! Porra, viado, que isso? Caralho, e ele tá levantando ela com aquela cena de filme, daqui a pouco ela tira os pés do chão, pô! É, se foda! Você é minha, caralho! Meteu essa, né? Vou zaffo, vou zaffo! Sobe, sobe! Bora, 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 bora! Atira, atira! Atira! Olha lá, lá na frente, ó! Lá na frente, ó! Vai, atira! Atira, 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 atira! Atira em quem? Atira! Tá! Tirar! Eh seep我是x 들어 Wantingius food! Eh seep Iるkba! Atira, atira! A membro vai cair tudo, cara? Ô, Victor! Bora lá na loja, pôr, pôr, pôr. Tem uma loja mais pronta, gente, rapaz, zaff! É, mim que vou agora te falar. Tem muita gente lá. O Neyne vai morrer! Vou não, vou não. Tô entendendo nada na tela dele, velho. É um roda-roda do caralho. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando, de maluco. Ai, tô meio costa, velho. Vou não, vou não. Claro que eu tô lá. Zanfa, o cara tá lá, Zanfa lá. Muro, 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 muro. Muro, muro. Aqui, ó. Inimigo. Tô sempre aqui. Boa, Zanfa. Caralho. Boa, Zanfa, os caralhos. É, Zanfa. É, Zanfa. É amigo ali, né? Vai, viado! O caba tá nu! Meu Deus, que cabapanga do caralho! Que cabapanga da rua, velho! Você aqui é foda. Ó. 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 Caralho, filha da... Eu merendei três pás hoje. Oxi! Bicho, só achar que essas meninas são uma concorrência pro... Pra questão do stream. Pra quem não faz um conteúdo relevante o suficiente e o cara ficar de boa, tipo. Porque eu não vi... Vamos botar aqui no top, que tá aqui na minha lista, tá? Eu não vi Asmongold reclamar. Não vi Gaules reclamar. Não vi Jean Mago reclamar. Não vi Zeus Ambition reclamar. Não vi Edson reclamar. É, porra. É só... Ninguém desses caras reclamou, não. Isso aí, velho. É só um momento, porra. Um lápis, um lápis. É tipo punheta. É só os caras que pegam... A punheta. Quanto tempo durou uma punheta? Depois de a punheta, você só vai ver daqui a horas. Conteúdo pornô. Eu não consigo. Até quando depois que você goza, você olha pra falar... Ô moça, por que você tá fazendo isso? Faço mais não, isso é feio. Acabou. Você fica até... Você fica até sentido, porra, com a menina sendo acertada, porra. O cara ali, velho. Os caras atravessando... Olha os caras chegando aqui. Já vazei, tá? Não, não. É isso que vazou. Ajuda! Vou ajudar. Olha o drone. Tá tremendo ali agora. Tá tremendo ali agora. Tá tremendo pra passar. Companheiro, remobilizando na AO. O que deu tá tremendo ali agora? Morreu abrir no mar. É um negócio assustador de ver, velho. Ele vem certo, velho. Ele abandona o time. Tá deitado. Tem que tentar ver, que diabos. Todo mundo sniper. Tá dentro do bagulho aqui, dentro do Sobley! Dentro do Sobley! Sai daí com esse carro, porra! Tá doido, doido, doido. Tá doido, doido. Fim da péssima, pai. Eu nunca vi um cara pra me atrapalhar que nem esse cara mesmo. Cala a boca, cala a voz. Meu Deus, ah, velho, ele me jogou pro outro lado, Moisés. O negócio me jogou pro outro lado ainda, velho. Se foda. Ele perdeu quatro horas de jogo. Bia, como é que tá? Bicho, os cara… Ele é impressionante. Pode parar. Ele é inacreditável. Pode parar. Pode parar. Por hoje, já acabou. Rapaz, o homem tá diferenciado. Quero deixar o like aqui. Like dado, rapaziada. Eu quero que vocês façam o mesmo, deixe o like. Porque o like é aquele negócio, né, rapaziada? O like existe pra você dar… Quando eu venho pra cá, só mostra a metade da minha cara. Aí eu tenho que arrumar fazer isso aqui, ó. Agora sim. O like ajuda pra caramba o engajamento do Caneal. E você que chegou até o final… Cara, muito obrigado mesmo. Porque tem muitas pessoas que não chegam até o final, né, cara? Mas você que chegou… Muito obrigado, cara. Dá essa moral pra gente aqui no cantinho aqui. Tá vendo aqui, ó. Já tem playlist só de vídeos que já trouxe do SMZ. Se você quiser dar uma força a mais, vire membro. Membros que assistiram, tem vídeos exclusivos. E membros que estão além dos vídeos exclusivos. Tem… Você entra no grupo do Zap e tem sorteio. Pelo menos uma vez no meio, pelo menos um giftzinho card pra vocês. Do último sorteio, o homem não entrou em contato comigo há três dias. Três dias pra entrar em contato com o homem. Não entrou em contato com o homem, então deu ruim. Tranquilinho! Forte abraço, valeu e falou!